Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. O Jornal Zero Hora, o mais tradicional do Rio Grande do Sul, não terá mais a versão impressa aos domingos, a partir de março. Nos finais de semana, o jornal terá edição única, maior e com mais colunistas e reportagens especiais. E vai ser distribuído aos sábados pela manhã. Em comunicado, o Grupo RBS, que é dono do jornal, disse ter constatado, após seis meses de pesquisas, que a atual edição de sábado tem uma vida curta, porque a de domingo circula já no início da tarde de sábado. Aos domingos, os assinantes do jornal poderão acessar em tablets uma edição digital do jornal com as últimas notícias. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Música